Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos, quando eu digo todos, é todos. Bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Claro, rompendo as divisas deste Brasil varonil, quiçá as fronteiras da América Latina. Ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 e, claro, pelas plataformas digitais, chuchu. Portal RCN67, sim, nas redes sociais do Mark Zuckerberg, Facebook. Bom dia, querida Mari Verda. Como você está, querido Israel Espíndola? Olha, uma pena que a tecnologia ainda não permite o odor. Este perfume não fala português. Fala sim! Ele que fala! Muito bom, dona Maria. Muito bom dia pra você, Israel Espíndola. Opa, foi mal. Desculpa, não perdi isso. Bom dia pra você que está aí do outro lado da telinha, acompanhando o TVCHD agora desta quarta-feira. Eu sou Mari Verda e aqui ao meu lado ele, Israel Espíndola. Famoso! Joe! Famosíssimo aqui em Três Lagoas. Por passar cheque sem fundo? Não! O seu jornalista da família Três Lagoas. Olha só, Israel! Oi! Ei, Mari Verda. Quatro. Já tomei quatro litros de suco de maracujá. Nossa! Fora os cinco litros de água com açúcar para acalmar. Tô precisando, viu? Principalmente do maracujá. Mas você fica aí contando as horas. Os dias. Os minutos. Quatro dias para a gente conhecer quem será o grande sortudo da Casa dos Sonhos. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre essa promoção. Não, eu vou falar é agora. Você vai falar agora? Rapaz do céu, eu não consigo ganhar nem bingo, rifa de igreja, não ganho. Imagina o que é ganhar uma casa. Ontem eu fui lá. Eu vi. Fui lá. Eu vi. Gente, é emocionante. Emocionante. Nossa. Senti aquele cheirinho de tinta, sabe? Novinho. De novo, de casa nova. Nossa. Tá uma graça. E o Grupo RCN, junto com parceiros, pensaram em tudo. Tudo, tudo. Tá? Tá. Eu sei o que você tá pensando, menina. Podia ir uma vez só. Só uma vezinha. Só uma. Tenho rezado tanto. Muito bem. É, gente. Faltam quatro dias. Quatro dias. Mas, ó, daqui a pouquinho a gente fala mais dessa promoção. Tem mais cantor chegando, Israel. Eu vi. Tem mais cantor chegando. Hoje de manhã eu estava no RCN Notícias, quando anunciamos mais uma atração musical para o show. Diretor, já pode deixar direitinho aí o VT, que daqui a pouco nós vamos chamar, hein? Caramba. Meu look tá pronto. Eu sabia. Eu vi a conta do cartão de crédito só fazendo... Meu look tá pronto, meu nome é pronta. Eu sabia que é Dona Marga. Mas, ó, vamos com os destaques? Por favor, Dona Marga. Programa de hoje? É contigo. Tempo estável. Será que chove, gente? Ontem à tarde, menina, saí pra gravar. Que calor. Menino, aquele... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre falo, quando tem neblina de manhã, pode preparar que o sol vem daquele jeito. E o sol hoje tá ardido? Não tanto quanto ontem. Ardidinho? Mais ou menos ainda. Daqui a pouco a gente vai falar da previsão do tempo. Hoje não. Olha, muito bem. Ainda hoje, é sério, empresário é sequestrado e foi encontrado por populares lá na região do Montanini, o Alfredo Neto já está nas ruas de Três Lagoas junto com a polícia militar acompanhando o desfecho desse sequestro e vamos saber se já tem já a identidade desses criminosos, como é que tá aí esse sequestro relâmpago que aconteceu hoje de manhã, hein? Atenção, daqui a pouco no Pulseira de Prata. Nós vamos falar de saúde também porque Três Lagoas está em alerta para o vírus influenza H1N1. E hoje tem TV Sem Emprego, é claro, quarta-feira é dia de você ficar por dentro das vagas e oportunidades do mercado de trabalho para a nossa cidade. E olha, vestiário da Praça Esportiva no Jardim Eunice, vou te falar, viu? Destruído por bárbaros. Gente, cobram tanto a prefeitura para construir as praças, a prefeitura vai lá, constrói a praça para uso incomum, para uso comum de todos. Aí vem lá um maldito estragador. Que barbaridade, viu gente? Vamos agora com os destaques da nossa equipe de reportagem. As principais ocorrências do setor policial, tráfico de drogas, furto, violência doméstica, já já no Pulseira de Prata. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem sobre o dia do comerciário. Hoje vamos conhecer a história de uma funcionária que trabalha há 50 anos na mesma loja. TVC Agora Facebook.com.br Cultura TVC E facebook.com.br JPN News O que eu devo fazer por lá? Por lá, Israel, você pode ir lá, pesquisa lá no campo lá. Facebook.com.br Cultura TVC Aí você vai lá embaixo, curte a nossa página, aí você sobe um pouquinho a página, vai ter a nossa live rolando ao vivo. Essa live você pode curtir, você pode compartilhar ela também no seu Facebook e comentar à vontade. Pode primeiramente mandar seu bom dia, seu boa tarde, de onde você está nos assistindo. E conforme as notícias aqui, você pode interagir com a gente também. Pelo Love de God Mande um bom dia pra gente e coloque o bairro que você está nos acompanhando, tá bom? Que é muito chato você não colocar lá e não falar nada com a gente. O que foi? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Eu que tô te perguntando. Faz só. Porque eu... Não, é só pra... Tá muito gracinha hoje. É só pra saber assim, né? Love de God Gente, por amor de Jesus Cristo. Ó, mas o Zap Zap também tá lá, viu, prontinho pra você conversar com a gente. Esse aqui é o nosso. Esse é só o nosso. Nosso. De nós aqui. De nós tudo. Por lá você pode mandar figurinha de bom dia, de boa tarde, de boa noite. Pode mandar mensagem de texto. Pode mandar nota de áudio também. Por que não? Então, mande a selfie você com a sua família, mande a foto do aniversariante, mande a foto do almoço, da janta, enfim. É o nosso WhatsApp. Eu e a Dona Mari estamos por lá. Por que não? Mas numa localização também, de almoço. É? Nossa, você não tá escutando? Tô. Nossa, eu tô com uma fome hoje. Eu pensei que era o trator que tava ali fora mexendo no caramba. Tá grande aí, o ronco aí. Ó, mas se você quer, eu sei que você quer. Tá escrito na sua testa. Prêmios é aqui, ó. Vira 3509-7500. Ô, diretor, você tá aqui, tá aí, diretor. Muito bem, você viu? Girou. 3509-7500. Mande a palavra tudo. Mandou a palavra tudo. É amanhã. Já amanhã, você concorre aí a uma casa de bonecas. Linda, linda. Que cabe a Mari Verdana lá dentro, mas não cabe eu. E também, quatro vouchers. Vale brinquedo, hein? Vale brinquedo no valor de 500 reais. Por que vale brinquedo? Porque nós estamos no mês de outubro, em alusão, dia das crianças, que foi no dia 12. Oxe, eles merecem também as nossas criancinhas. E tem gente de olho nessa promoção. Então participa que ainda dá tempo. Conforme o Israel sempre fala, até amanhã, o sistema vai estar funcionando até as 10 da manhã. Até 10, o diretor que sabe, o diretor fala assim, Israel, você fica liberando o sistema até 10 horas, o sistema não vai comportar. Amanhã, 10h30, o nosso querido love diretor vai chegar no botãozinho assim, ó, encerrou, pronto. Aí já era. Quem participou, participou, quem não participou, não participa mais. Aí eu falo, quatro vouchers. Quatro, vale brinquedos, no valor de 500 reais. 500. Já tem o nome da loja? Eu acho que é lá da Tico, se eu não me engano. É da Tico? Da Tico Brinquedos. Tico Brinquedos. Poxa, essa loja é massa, hein? Não, top, é um sonho de loja, gente. Essa loja é massa. O João vai lá. Um sonho de loja. Muito bem. Aí amanhã, 10h30, o meu querido diretor vai lá no botãozinho assim do sistema, vai assim, ninguém participa mais. Ele é bem assim mesmo, viu, Israel? Ele vai lá assim, ó. Quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. E amanhã você faz o sorteio aqui. Nós fazemos. Nós? Olha, eu também. Você. Ah, acho que é assim. Férias. Muito bem. Então, 3509-7500. Beleza? Vamos? Bora. TBC Agora. Está no ar. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então, aproveite essa oferta. Então, aproveite essa oferta, assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Verão Lojas G. Produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Guarda-Sol Fashion de R$ 59,99 por R$ 49,99. Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99. Piscina estrutural 1.000 litros de R$ 299,99 por R$ 229,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. A gigante do selar. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Deise Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo R6. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dve ser agora. Nesta quarta-feira, sem previsão de chuva, começamos o dia registrando mínima de 22 graus e a máxima prevista aqui para Três Lagoas é 34 graus. Pois é, como o Israel disse, semana que vem teremos uma onda de calor, mas até a semana que vem os dias vão aumentando gradativamente as temperaturas aqui em Três Lagoas. Nós começamos a semana lá na casa dos 30 graus e nós já estamos com máxima de 34. Ontem à tarde, meus amigos, a neblina que estava de manhã, todo mundo achando que ia ser um dia mais chuvoso na terça-feira, mas o sol apareceu e veio com tudo. Agora aqui nós vamos abrir a janela do TVC agora para saber como está o tempo lá fora com imagens do nosso querido repórter cinematográfico Alfredo Neto. Alfredo trouxe imagens para a gente e ele trouxe cores também aqui para essa janela do TVC agora, viu gente? Olha esse céu, olha o verde dessa árvore que ele trouxe para a gente. Alfredo, ainda bem que você voltou, viu meu amigo? Olha isso, gente! Trouxe cores para o TVC agora para mostrar para você que está aí nos acompanhando na live que tem céu aberto, hoje não tem previsão de chuva entre as lagoas, né? E o dia está assim, ó, lindo, lindo, lindo. Mas amanhã as temperaturas continuam a subir e, ó, no período da tarde tem previsão de chuva não só aqui entre as lagoas, mas nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Vamos conferir como que fica a temperatura para quinta-feira. Olha só, Três Lagoas mínima de 21, máxima de 33, Breslândia mínima de 20, máxima de 33 também, Água Clara mínima de 21, por lá a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos conferir como que fica a temperatura mínima de 22, máxima de 34, Paranaíba mínima de 21 e máxima de 33, Inocência mínima de 21 e máxima de 33 graus. Então amanhã a gente começa com o sol, né, aqui em Três Lagoas, teremos aí céu aberto até mais ou menos aí no início da tarde, uma ou duas horas, e aí a partir desse momento as nuvens já começam a aparecer e tem previsão de chuva no final da tarde aqui em Três Lagoas. Israel. O que é mais legal, dona Mari, é que conforme vai mudando as estações do ano, vai mudando também os dias, né? A Mari falou assim, ah, o dia... Gente, conforme estamos aproximando mais já do verão, né, vem logo ali já em novembro, em dezembro, desculpa, mas estamos na primavera já caminhando para o verão, os dias começam a ficar maiores. Quatro e meia da manhã já está um dia claro, um sol, olha, e aí sim vai aumentando os dias conforme vamos aproximando do verão. E por falar em tempo, gente, a Diocese de Três Lagoas definiu a programação das missas para o dia de finados, dia 2 de novembro, sábado. A Ana Cristina Santos tem mais informações sobre essa programação. Bom, e para a gente falar então sobre essas missas que vão acontecer neste sábado, dia de finados, eu converso agora com o padre Maurício, aqui da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Padre, fala para a gente como será a programação católica agora neste sábado no cemitério. Então nós, como católicos, nós rezamos, né? Nós acreditamos a doutrina da Igreja Católica, ela nos ensina para nós rezarmos para os nossos irmãos falecidos, né? Nós acreditamos que depois da nossa morte, nós temos o que nós chamamos de juízo particular. Então nós teremos uma destinação, não é Deus que vai nos condenar ou nos julgar, mas aquilo que nós somos, eu sempre digo assim, né? Aqui na vida nós podemos viver a graça do céu, sermos felizes, sermos amados uns pelos outros e já viver o céu aqui na terra. Ou também, às vezes, eu sempre pergunto assim, como é que vai a tua vida? As pessoas falam, minha vida está um, né? Infelizmente, está muito mal. E depois nós temos aqueles momentos na nossa vida que nós acabamos nos ferindo e ferindo os outros. Então nós acreditamos, a Igreja Católica acredita naquilo que nós chamamos de juízo particular. Então se nós não conseguimos já diretamente, que eu penso que seja muito difícil entrar direto no céu, nós temos aquele estágio que nós chamamos de um estado, não é um lugar, mas um estado psicológico que é o purgatório. Então lá no purgatório a pessoa sofre aquelas penas, né? Eu sofro aquilo que eu fiz de mal para o outro. Então o sofrimento no purgatório, ele pode ser aliviado pelas nossas orações. Por isso que nós católicos oferecemos missas e rezamos pelas almas. Então esse sentido nós temos então instituído o dia de finados. Então nós rezamos em que lugar? Nós rezamos no cemitério, por quê? No cemitério nós acreditamos que ali está os restos mortais, aliás, está os restos mortais das pessoas, né? Está o corpo, aquele que foi o nosso vestido, aquilo que nós usamos a vida inteira. Então o nosso corpo é templo santo, por isso que nós também chamamos o cemitério de campo santo. Por isso que as missas são realizadas no cemitério. Então nós teremos as missas no sábado no cemitério, às seis da manhã, às nove e às dezesseis no cemitério municipal. No nosso cemitério municipal. Às nove horas também nós teremos no cemitério do Memorial Park, também teremos a missa. Às oito da manhã nós teremos no cemitério do Soldado e às dezesseis e trinta no Arapuá. São várias missas, né? Ao longo do dia, uma oportunidade para que as pessoas possam prestigiar. Quantos padres vão estar trabalhando? Estarão envolvidos todos os padres aqui da nossa cidade, então cada paróquia estará assumindo aí uma missa. Qual que é a duração da missa? A missa mais ou menos uma hora, o máximo, até devido também ao calor, né? Estamos ali, mas graças a Deus também a Prefeitura Municipal estará nos dando estrutura também para nós celebrarmos essas missas. Por conta dessas missas no dia dois, no sábado, ali nos cemitérios, vai haver missas também nas paróquias? Depois, à noite, nós teremos as missas normais nas paróquias, mas só que à noite nós já teremos a liturgia, que nós chamamos, né? A liturgia do domingo, porque como é sábado, a partir das dezoito horas, nós já fazemos a liturgia do domingo. Então, à noite, nós teremos a missa de todos os santos. Como no Brasil não é feriado o dia primeiro, então a liturgia da igreja, ela se transfere para o domingo. Então, domingo, dia 3, nós celebraremos as missas de todos os santos. Obrigada, padre. Deus abençoe vocês, obrigado vocês. Amém. Tá aí, a gente conversou com o padre Maruício, né? Aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, falando, então, sobre essas missas que vão acontecer neste sábado, em virtude do dia de finados, no cemitério municipal, no Memorial Parque, no cemitério do Soldado, e também no cemitério do Distrito de Arapuá. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. Ana, se você perdeu todo o cronograma, fique tranquilo, que já já iremos postar no portal RCN e acerto. Sabadão, você pode ir ao cemitério, fazer as suas lembranças e homenagens aos seus entes queridos, e logo após, se você é católico, é claro, pode prestigiar as missas que ocorrerão durante o dia. Mari Verdana. Olha só, com a Claro, você se conecta mais com o que você ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Gente, é muita velocidade para você se conectar com aquele desafio de passar de fase num game novo. Se conectar com a receita do almoço de domingo, com aquela playlist do jantar com seus amigos, com seu time do coração, se conectar com aquela viagem dos sonhos. Essa que é postar tudo, né? Pois é, se conecta também com as viagens dos sonhos e tudo mais que você quiser. Então aproveita essa oferta, assine, claro, agora mesmo. Você vai pagar por 350 MB e levar 500 MB, mais Globoplay incluso, por apenas R$ 49,90 por mês. No multi, exatamente, seis primeiros meses, você paga só R$ 49,90 por mês. Pega o seu telefone e ligue agora mesmo para o 0800-720-1234 ou vá até uma loja Claro. Você pode acessar também claro.com.br. Claro que você merece um novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Muito bem, dona Mari. Obrigado. Vamos agora dar um pulo até Campo Grande, saber o que é destaque por lá na capital do estado de Mato Grosso do Sul, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O nosso correspondente Gerson Vassoff chega trazendo para a gente o que foi pautado aí primeiramente, né, Gerson? Nessa Assembleia de hoje. Bom dia, meu amigo. Você, Zé, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Hoje nós tivemos um dia bastante movimentado aqui na Assembleia Legislativa, viu? Logo pela manhã, como toda quarta-feira, nós tivemos reunião da CCJR, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Lembrando, mais uma vez, por essa comissão passam todos os projetos de lei que são apresentados aqui. Nessa comissão, então, é analisada a constitucionalidade de cada matéria, para saber se o texto está nas normas da lei. E aí, então, ele segue para o plenário para ser votado entre os deputados e aí entram as análises de mérito, né? Se ele é da área da saúde, ele vai ser analisado pelos deputados da Comissão de Saúde, Educação e assim por diante. Então, hoje nós tivemos dois projetos importantes, inclusive, passando pela CCJR, tá? Dois projetos que, na semana passada, eu avisei vocês que o governo do Estado havia enviado para a Assembleia Legislativa. Dois projetos de lei, que é o LOA, a Lei Orçamentária Anual, e o PPA, que é o Plano Plurianual. E esses dois projetos hoje tiveram sua constitucionalidade aprovada e eu vou falar sobre eles, tá? O primeiro, então, o projeto de lei, que é a Lei Orçamentária Anual, prevê aí uma receita de R$ 26,4 bilhões para o exercício financeiro no próximo ano, aqui em Mato Grosso do Sul. Eu conversei com o deputado Caravina, ele que foi o relator dessa matéria durante a CCJ, e ele disse, então, que foram acaradas 164 emendas a esse projeto de lei. Essas emendas que são apresentadas pelos deputados e demais entidades também. Esse valor de R$ 26,4 bilhões, que é a receita para o próximo ano, representa um aumento de arrecadação de 3,58% ao ossado no ano passado, ao ossado neste ano, na verdade, porque R$ 26,4 bilhões é para o ano que vem. Então, corresponde a um aumento de arrecadação de 3,58% à arrecadação deste ano, que foi de R$ 25,4 bilhões, mais ou menos, aí, tá? E aí, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o orçamento anual contém a reserva de contingência em montante equivalente a, no mínimo, 1% da receita corrente líquida para cobertura de passivos contingentes e de outros riscos de eventos fiscais imprevistos. Essa lei orçamentária também prevê que o governo do Estado pode abrir créditos suplementares durante o ano de 2025, de até 25% do total da despesa, segundo prevê a Constituição Federal. Então, esse projeto passou hoje. E outro projeto que passou também pela CCJR de grande importância, para falar para vocês, é o PPA, o Plano Plurianual. Esse projeto, ele define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública estadual para os anos de 2024 a 2027. Eu conversei com o Caravina também, que foi o relator dessa matéria também. Ele disse que ambos os projetos podem ser votados ainda nesta semana ou numa estadá na próxima terça-feira, lembrando que tem acordo de líderes aqui na casa, ou seja, um acordo entre os deputados, para que ambas essas matérias, pela sua relevância, sejam votadas aí o mais rápido possível. Então, esse foi o destaque da CCJR e aí nós passamos para a sessão de hoje. Bom, falando pela sessão de hoje, foram seis projetos aprovados no total, seis projetos de lei aprovados. Entre eles, tá? O projeto de lei que prevê aí a unificação da carreira dos papiloscopistas aqui em Mato Grosso do Sul. Agora, de acordo com essa lei, os peritos papiloscopistas, eles têm a mesma estrutura de carreira do perito oficial forense aqui em Mato Grosso do Sul. Então, é um avanço para a carreira deles. Inclusive, o plenário estava lotado de profissionais acompanhando essa votação. Eles vieram na semana passada acompanhar o início dessa votação, a primeira votação. Hoje foi segunda. Eles também compareceram em peso à casa para acompanhar essa votação, tá? E antes de falar sobre os outros projetos aprovados, hoje, durante a sessão plenária, ainda nós tivemos ali uma reunião de líderes com a mesa diretora. O que acontece? Os deputados aqui na Casa de Leis, eles são divididos em blocos. Esses blocos, eles vêm aí de acordo com os seus partidos. Então, os deputados se dividem nesses blocos e hoje a liderança de cada bloco se reuniu com a mesa diretora para discutir um assunto muito importante do ano que vem, que é a nova eleição da mesa diretora. Então, o atual presidente da Casa, Gerson Claro, pelo que eu conversei aqui nos bastidores da política, deve continuar ainda como presidente da Casa de Leis, mas o cargo de primeiro secretário, atualmente ocupado pelo deputado Correia, deve sofrer aí alguma alteração. Então, a gente continua acompanhando essa eleição da mesa diretora, da mudança de presidência. Os deputados já estão discutindo tudo isso aqui na Assembleia, viu? E finalizando com vocês os outros projetos de lei que foram aprovados aqui, nós tivemos um projeto de lei que autoriza a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul a isentar o devido preço público dos seus serviços. Nos temos que especificar esse projeto de lei e também dar outras providências. Outro projeto de lei proposta legislativa que visa alterar o conceito de doença incapacitante previsto no artigo da lei aqui de Mato Grosso do Sul. Enfim, outros projetos de lei. Eu vou deixar todos esses detalhes, Isael, para quem quiser acompanhar todo esse resumo de Assembleia e também o que foi aprovado, o que foi discutido em uma matéria lá no nosso portal RCN67. Muito bem, seu Gerson. Pode deixar em tirar. Iremos acessar e saber o que os nossos nobres deputados estão aí realizando de trabalho. Lembrando que tudo que é articulado lá na Assembleia, é claro, reflete aqui em Três Lagos e, infelizmente, nós não temos nenhum representante aí da Costa Leste. Muito triste. Vamos falar de tempo. Como é que está o tempo hoje aí na nossa querida capital morena? Muito sol novamente aqui em Campo Grande. Hoje nós vamos ter aí a máxima de 33 graus. Nesse momento faz 32. Então, muito calor aqui para Campo Grande. Mas, como eu havia dito para vocês nos últimos dias, pelo menos o tempo não está tão seco como estava aqui nas últimas semanas. Então, apesar do calor, nós temos aqui uma boa umidade do ar, sem previsão de chuva para hoje. Mas o tempo continua quente aqui em Campo Grande também. Muito bem, seu Gerson. Obrigado pela sua participação. Amanhã o senhor volta aqui novamente no TVC agora, trazendo as informações direto da capital. Vamos falar de saúde agora e de um dado alarmante. Pois é, gente. Um surto de gripe tipo H1N1 na região centro-oeste deixa Mato Grosso do Sul em alerta. Como se não bastasse só o centro-oeste, um surto também na região sudeste, no estado vizinho. E, em Três Lagos, a vacinação contra a doença está abaixo da expectativa. Confira. As vacinas contra a gripe do tipo H1N1 estão disponíveis em todos os pós-saúde de Três Lagos. Mas a imunização segue abaixo do esperado. Diante de uma cepa viral que circula por estados vizinhos, inclusive casos confirmados no interior do estado de São Paulo e de Goiás, deixa em alerta Mato Grosso do Sul. De acordo com a coordenadora do setor municipal de imunização, Humberta Zambuja, a vacinação contra a gripe H1N1 está aberta para toda a população. Quando a gente fala da vacinação contra o H1N1, nós estamos aí desde o mês de março vacinando, nós fizemos campanha nacional junto com todo o país, nós divulgamos isso na mídia. Então, a vacina da H1N1 está disponível em todas as unidades de saúde, ela não faltou. Nós temos estoques da vacina suficiente para atender a nossa população. E ela foi aberta para toda a população, então ela não está só restrita ali ao grupo prioritário. Quando a gente fala de casos de doença e óbito no município, até o momento nós não tivemos. Mas é uma questão de tempo, né? Quando você fala que nós já tivemos óbito em outros estados do país, a gente sabe que pode acontecer no nosso estado, no nosso município, porque a cepa viral está circulando. Em Goiás, duas mortes e três escolas estão sendo investigadas de um possível surto de gripe H1N1. No interior paulista, várias cidades já registraram casos e óbitos. Com isso, coloca Mato Grosso do Sul, principalmente Três Lagoas, em alerta para a doença. Isso porque o público imunizado está abaixo de 50% no município. E o risco existe. Em Três Lagoas, neste ano de 2024, já foram confirmados 12 casos de H1N1. Em 2023, foram 13 casos confirmados com um óbito em decorrência do vírus influenza tipo H1N1. Uma mulher de 65 anos. Então, com uma cobertura de menos 54%, se nós tivermos aí a introdução dessa cepa no município, é a risco, sim, de adoecimento grave e óbito. Por quê? A cobertura está realmente abaixo do ideal, que é de 90%. Então, a gente segue, sim, vacinando contra a gripe, contra a influência, que é o H1N1, em todas as unidades de saúde. E a gente espera que a população procure. Não só o grupo prioritário, que está abaixo, mas ela está disponível a toda a população. Então, basta que a população venha a aderir à campanha para nós ficarmos aí livres da doença. A coordenadora explica que o público prioritário deve procurar urgente uma unidade de saúde para vacinação. Todos devem tomar uma proteção, mas o grupo prioritário, o que eu falei, ele tem maior suscetibilidade de adoecer de forma grave. Então, quem deve, sim, procurar, caso não procurou ainda? Os idosos, todas as pessoas a partir de 60 anos de idade, têm que procurar a unidade de saúde para se vacinar contra a gripe. A gestante, que já é uma pessoa fisiologicamente difícil da respiração, você olha para uma gestante e conversa com ela, parece que ela está sempre com falta de ar. Imagina se ela venha a ser acometida pelo vírus da gripe. Então, ela tem uma chance de adoecer gravemente e morrer. As crianças menores de 5 anos e as puéperas, que são aquelas mulheres, que caso não tomaram na gestação, têm que tomar ali num período até 45 dias após o parto. Lembrando que é o grupo que nós estamos com uma porcentagem menor, são as puéperas, em torno de 30%. Então, esses quatro grupos devem procurar o mais rápido possível. Lembrando que nós tivemos, há dois anos atrás, um surto de H1N1 no mês de dezembro. Onde ninguém mais imaginava que iria adoecer por gripe, nós tivemos no Mato Grosso do Sul um surto em pleno mês de dezembro. Então, quem não tomou ainda a cepa viral da vacina de 2024, lembrando que ela é uma vacina que a todo ano é atualizada, de acordo com a cepa circulante naquele ano, então tem que procurar. Então, uma atenção maior para idosos, gestantes, crianças menores de 5 anos e as puéperas. Vacina tem a disposição de toda a população. Toda a população. Agora, o grupo prioritário deve procurar os pós-saúde, como a própria Humberta disse aí na reportagem. Então, vacina-se, tá bom? Muito bem, vamos falar do dia 3. Vamos. Porque a senhora me informou e hoje de manhã eu mostrei também uma nova atração musical. Pois é, mas antes da gente falar dessa nova atração, eu ia até pedir para o diretor colocar ali para a gente depois aquele VT que fala, né, de todos os shows, eu queria fazer uma retrospectiva com você. Retrospectiva comigo. Exato, por quê? Nós começamos essa promoção lá no finalzinho de fevereiro para março. Toda semana, toda sexta-feira, a gente fazia sorteio aqui, né? Aí depois a gente ia aqui no ginásio. Pois é, uma vez no mês nós estávamos com essas pessoas fazendo a gincana. Na gincana, gente, já era uma emoção de grande, assim, tamanho. Porque são três, na verdade, são três pessoas que a gente selecionava de cada empresa. Cada pessoa escolhia uma chave e a chave que, né, abrisse a porta, essa pessoa ia direto para a final que vai ser agora no dia 3. Então, nós fizemos isso de março, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até outubro a gente fez também, mas foi diferente, né? Cinco pessoas toda sexta-feira. Exatamente. E, gente, olha isso. São quantos finalistas? Mais de 200? Nossa, mais de 200 finalistas. Mais de 200 finalistas, gente. 200 e... Não vou saber o número certo, se é 26 ou 216. Mas é mais de 200. Então, essas pessoas que compraram nas empresas parceiras, preencheram o QR Code, né, fez o cadastro ali certinho, e estava com a sorte, a sorte estava do ladinho, foi selecionado, passou na gincana, porque, ó, comprou, preencheu, foi selecionado para a gincana, escolheu a chave certa e está na final. Muita emoção durante todo o ano, durante os sorteios aqui no TVC agora, e claro, nas gincanas, lá no ginásio poliesportivo Eduardo Milanes, né, o ginásio da Lagoa Maior, onde todo sábado de manhã a gente reunia ali as pessoas sorteadas de cada mês e fazia aí essa gincana. Nossa, e quando a chave empatava ali, era emoção, disputa. Enfim, foi muito legal mesmo. E, claro, durante todo este processo, o grupo RCN vinha levantando tijolo por tijolo a casa dos sonhos. Depois veio a parte de acabamento, piso, hidráulica, elétrica, a instalação das placas solares, enfim, até chegar a este momento de hoje, onde a casa está pronta. Quer saber como ficou a casa? Amanhã. Amanhã? Amanhã nós iremos exibir a reportagem da casa prontinha, prontinha, prontinha. E os móveis ainda estão chegando. Estão, ah, é verdade. A casa está pronta. Já tem água, luz, já tem tudo por lá. Tudo. Os móveis estão chegando para dar, assim, aquele toque final e bem especial, viu, gente? Muito claro. Muito bem, dona Mário, vamos então saber quem serão as nossas atrações musicais. Por favor, diretor, roda o VT. Promoção Casa dos Sonhos. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Sabe quem vem para a festa? Juntos a gente faz a diferença. Olha, meus amigos... E o melhor de tudo... Ontem eu estava ali no JP News... JP News ou Cultura TV? Você estava ali vendo os comentários das pessoas, do anúncio, O pessoal perguntando, é de graça? Onde compra o ingresso? Quanto que eu tenho que pagar? Onde eu consigo voucher? Onde que eu posso ser sorteado? Gente, o sorteio da promoção já era. Já encerrou. É. O que você pode agora curtir é os shows. De graça. De graça. Tá? Então avisa aí os seus amigos aí. Falou, gente, domingo tem show do Lobé e de outros artistas, do Max Narra, Nando Moreno... Nando Moreno... Gente, Nando Moreno. Vocês viram? Néfi Felipe. De graça. A partir das 4 da tarde vai ser um entardecer lindo. Com muita música sertaneja pra você de Três Lagoas e, claro, da região. Já vi o pessoal de Castilho, Ilha Solteira, Parapuá, Selvilha, pra baixar em peso lá pra esplanada da NOB, porque tem show de graça. E olha, eu vou falar uma coisa, Israel. Isso é o Grupo RCN pensando em todos vocês. Empresas parceiras, clientes, os nossos ouvintes, telespectadores. Porque às vezes vocês não estão participando da promoção. Vocês não foram selecionados, não foram sorteados, não participaram. Mas o Grupo RCN pensou em você. Exatamente em você que está todos os dias aqui com a gente, assistindo a nossa programação. Tanto na Cultura, na Band FM, aqui na TVC. Então nós pensamos em todos vocês pra que possamos ficar juntos aí nesse domingão. A partir das 4 da tarde, esplanada NOB, 3 de novembro, a grande final da promoção A Casa dos Sonhos. E é claro, com shows de graça pra vocês. Muito bem? Hashtag ansiosa. Bora lá então? Rápido intervalo. No próximo Bloco Pulseira de Prato, o Alfredo Neto já está pronto pra trazer toda a informação do sequestro relâmpago que aconteceu hoje de manhã. Não saia daí. Já, já. Junte-se ao movimento Todos por Elas, pelo fim do feminicídio em Mato Grosso do Sul. Use o coração e seja um ponto de apoio para mulheres em situação de violência. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na Rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Verão Lojas G. Produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Colchão inflável Summer de R$ 29,99 por R$ 24,99. Garrafão térmico 3 litros de R$ 39,99 por R$ 29,99. Caixa térmica Popstar 34 litros de R$ 89,99 por R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Por que o seu comércio vende o MSCAP? Porque eu contribuo com o Hospital de Amor, atrai clientes para a minha loja, é um ganho a mais. E se nós vendemos o bilhete premiado, é um dinheiro extra que entra. E você que ainda não vende, faça do seu comércio um ponto de venda do MSCAP. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 130 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. DBC agora. Muito bem, Pulseira de Prata no ar, né? Já vamos direto falar daí de um empresário do setor de transporte, vítima de um sequestro relâmpago na manhã desta quarta-feira, após sofrer aí um assalto no bairro Jardim Alvorada. Ao vivo, Alfredo Neto tem os detalhes e as informações. Alfredo? Olá Israel, uma ótima manhã pra você e pra todos que nos acompanham. Israel, faz tempo que eu acompanhava aí um sequestro relâmpago em Três Agosto há muito tempo. Não havia esse tipo de crime novamente entre as lagoas. Esse caso aconteceu hoje de manhã. Esse empresário de 70 anos estava na transportadora, a qual ele é proprietário, no bairro Jardim Alvorada, na rua Elia Seba, Jorge Elia Seba, quando um funcionário foi abordado por dois homens que chegou até o local dizendo que queria emprego. E falando que queria conversar com o proprietário da empresa. O funcionário foi até o empresário, conversou com o empresário que, de bom grado, recebeu esses dois homens acreditando que se tratava de trabalhadores em busca de uma oportunidade como motoristas de caminhões. Assim que esses homens entraram dentro da sala, anunciaram o assalto, como não tinham dinheiro, sequestraram esse trabalhador, esse empresário. O levaram para as ruas de Três Lagoas, a qual tentaram sacar dinheiro das contas desse empresário. Durante duas horas, a Polícia Militar fez buscas na tentativa de localizar esse homem até que o mesmo foi largado, abandonado pelos criminosos e procurou a DEPAC. Durante essa manhã, foi grande a movimentação do setor policial na tentativa de localizar a vítima para evitar que ela fosse morta ou torturada pelos criminosos e também prender esses dois ladrões que estariam armados. Conversei com o capitão Flávio da Polícia Militar que nos falou um pouquinho sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. Sim, bom dia. Por volta das 6 horas e 30 minutos, a gente recebeu uma ligação na Central de Operações da Polícia Militar, o COPOM, relatando um fato que inicialmente foi identificado como um roubo e na sequência ele foi registrado como um sequestro e cárcere privado. Dois indivíduos foram até uma empresa na cidade de Três Lagoas e solicitaram a possibilidade de ser contratados, procurando emprego. Um funcionário dessa empresa, ao atender esses dois indivíduos, esses dois autores, durante o atendimento foi anunciado o assalto e na sequência esses dois autores levaram esse funcionário da empresa num veículo da empresa, tomaram esse veículo e levaram esse funcionário. Aí a gente recebeu essa informação, foi feito rondas e desigências no sentido de identificar e abordar esse veículo, localizar essa pessoa. Instantes depois, essa pessoa foi deixada em uma das saídas da cidade, nas proximidades da rodovia BR-158 e posteriormente foi encaminhada até a delegacia. Aí foi feito um registro com todo o relato, com todos os fatos, sendo qualificado como sequestro e cárcere privado, entrega até a Polícia Civil. No momento, segue, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, indirigência no sentido de tentar identificar esses suspeitos, esses autores do fato, bem como recuperar o veículo. Capitão, a primeira informação que tinha chegado é que seria o empresário proprietário dessa transportadora, então não seria ele a vítima desse cárcere privado, mas sim um funcionário. É a informação que a gente tem, que foi consignada no boletim de ocorrência, que seria um funcionário da empresa. Foram dois autores, dois indivíduos, que foram até a empresa solicitar emprego. E ao serem atendidos, houve essa situação de ser anunciado um assalto. Então, o senhor conseguiu alguma informação, já a gente sabe que tem algumas informações que são sigilosas por conta da investigação que está em andamento, mas que tipo de armamento esses criminosos utilizaram e se eles conseguiram subtrair algum tipo de valor durante esse sequestro? A informação é que foi repassada, que foi consignado o boletim que estariam armados. Não foi identificado qual o tipo de armamento, não foi subtraído a princípio nenhum valor, apenas o que foi já relatado aqui no histórico do boletim. É, Israel. Mas, de fato, quem foi a vítima desse roubo foi o próprio empresário e o proprietário dessa transportadora. Ele foi largado pelos bandidos naquele pedaço de terra que interliga a MS-320 junto ao Jardim Montanini, o bairro Montanini. E depois de um período de caminhada, ele foi encontrado por uma pessoa que prestou apoio a esse idoso, essa vítima, que foi levada até a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, onde deu depoimento para a polícia civil. A vítima contou que, durante o momento que ele esteve sequestrado por esses bandidos, ele ouvia sempre que os mesmos armados com essa arma de fogo, dizia para ele ficar calmo, não reagir, que ele queria só o dinheiro. E, enquanto um dirigia o carro, o outro tentava fazer as transações bancárias com o celular da vítima, que um dos bandidos teria tentado transferir R$ 13 mil da conta da vítima para uma outra conta, mas que a vítima não sabia se essa transação financeira teria sido feita com sucesso, já que o mesmo teria jogado o celular da vítima enquanto os dois mantiam ele em cárcere. Após abandonar a vítima nesse pedaço de terra, os criminosos fugiram com o veículo e o abandonaram. A polícia militar já está na busca desse veículo e, assim que recuperar, vai ser levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento, para ser periciado. A polícia militar e a polícia civil estão também em diligências na tentativa de localizar os criminosos. Imagens do circuito interno que capturaram toda a movimentação podem auxiliar a polícia na identificação desses dois suspeitos. Mas, é claro, como está ainda em investigação, a polícia ainda não divulgou as imagens do circuito interno desse local onde esses criminosos cometeram esse assalto, essa tentativa de assalto, não conseguindo levar dinheiro do local, fizeram esse sequestro relâmpago, esse cárcere privado com esse empresário na manhã de Ursael. Que coisa, hein, Alfredo? Meu Deus do céu. Pode deixar o Alfredo aqui. Pode deixar o Alfredo. Alfredo, imagina o choque desse empresário, da família, ao saber que o patriarca estava sequestrado. Que situação, hein, Alfredo? E a polícia ainda está no encalço desses dois aí que fizeram esse sequestro. Está, Israel, está no encalço dele porque, como bem disse, já há um bom tempo em Três Lagos que não temos esses registros de cárcere privado. Três Lagos, Israel, já teve uma época a qual teve muitos assaltos. O tal da saidinha de banco, onde as pessoas eram monitoradas por criminosos e, assim que deixavam a agência bancária, eram assaltadas ou sequestradas em algum local e levadas para agências bancárias para que os criminosos fazessem saques. E muitos desses casos terminou de forma trágica. Tivemos até empresários em Três Lagos, empresários da área de funerárias, que acabou sendo executado após esse tipo de roubo, seguido de sequestro relâmpago, entre outros casos, como taxistas, mototaxistas, motoristas de caminhões, entre outros casos. Felizmente, a polícia tem um trabalho aí de inteligência bem avançado, bem rápido, no levantamento de informações, a qual os criminosos da época que faziam esse tipo de crime foram identificados e presos, seguem presos ou no Presídio de Segurança Média de Três Lagos ou, na máxima, em Campo Grande. E depois desse trabalho, a qual a Polícia Militar e a Polícia Civil realizou, esses crimes cessaram. Mas chama a atenção que os assaltos voltaram a ser registrados e agora, novamente, o cárcere privado com esse sequestro relâmpago, como é chamado, nos meios policiais a qual a vítima é dominada. E enquanto ela está no cárcere dos bandidos ali, é feita essas transações bancárias para os criminosos surrupiarem o dinheiro da vítima e, posteriormente, soltá-la assim, é claro, era para ser, se caso houvesse esses casos, mas muitos acabam de forma trágica. É claro, melhor se não tivesse esses casos sendo registrados. Mas, infelizmente, sabemos que, no Brasil, esse tipo de crime acontece frequentemente em várias partes. E Três Lagos volta de novo a registrar esses casos, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Meu Deus do céu. Fica aí, Alfredo, já volto contigo. Desejo aí para este empresário e para a família dele que ele se recupere desse trauma, né? Que ele se recupere desse trauma e que a polícia coloque o quanto antes esses criminosos atrás das grades. Que coisa, hein, gente? Mari Verdam. Hoje eu quero falar com você sobre um gesto que toca profundamente os nossos corações. Homenagear quem já partiu. E, olha, o Dia de Finados é um momento de recordação e a Loja G entende a importância de expressar esse carinho por meio do Festival de Flores da Loja G. Gente, uma variedade de arranjos florais, artificiais, desde as clássicas até buquês delicados, né? Todo o setor de flores estará com 25% de desconto de 14 de outubro até o dia 2 de novembro. Na Loja G também tem velas, kits de jardinagem, insumos e argilas para vasos. Então não deixe para a última hora, viu? Vá até a Loja G e escolha as flores que traduzem o seu sentimento nesse Dia de Finados. Loja G porque a gigante do celular homenagear a memória de quem amamos é um gesto de amor eterno. Rua Doutor Munir Tomé, número 451, no Centrão de Três Lagoas, Israel. Muito bem, voltamos para o setor policial. O esgoto da sua rua transbordou. O cheiro está difícil aí na hora do almoço, mas a culpa não é da companhia de água e esgoto. E nem dos funcionários da terceirizada que presta o serviço. A culpa sabe de quem é? É dele, o mão leve, o famoso sou usuário, doutor, que teria furtado cabos elétricos de sete estações de bombeamento de esgoto aqui em Três Lagoas. E Alfredo Neto tem os detalhes aí deste homem. Foi preso? Foi, Israel, foi preso em flagrante assim que os funcionários da MS Pantanal, que é a empresa que administra a captação e também o tratamento de esgotos residenciais de Três Lagoas, foram fazer vistoria em um local utilizado ali como uma bomba elevatória de esgoto no bairro Nova Três Lagoas. Esses funcionários, Israel, eles têm sofrido com a alta demanda de manutenção nessas localidades conhecidas como ETE, as bombas elevatórias. Os locais servem para receber o esgoto das residências, aonde são bombeados para a rede mestra e depois levados para a central de tratamento. Esses locais, Israel, são monitorados por alarme e vêm sofrendo com os constantes furtos, aonde os criminosos arrombam o local, tiram os cabos elétricos e levam. Durante esse trabalho de rotina, os funcionários passaram nessa unidade elevatória que fica no bairro Nova Três Lagoas e olharam ali e viram que estava tudo tranquilo e resolveram então ir embora. Só que no momento que eles voltavam para a picape, eles estranharam que o gerador de energia funcionou do nada, sem ter um motivo. Os mesmos, tentando ver o que se tratava, quando perceberam, viram o malandro sair por um buraco da parede e tentar fugir pelos fundos. Os funcionários conseguiram segurar o rapaz até a chegada da polícia militar no local, que foi chamada por eles. Polícia Militar que deu voz de prisão a esse suspeito de ter praticado furto em sete estações de elevação de esgoto aqui em Translagoas nos últimos dias e que tem demandado um alto serviço desses trabalhadores. O suspeito disse que não estava furtando, ele só teria entrado no local para poder usar crack com segurança porque ele não queria furtar. Mas não explicou o porquê ele quebrou as paredes ali do local para poder acessar o interior e porque ele estava cortando os cabos e estava com alicate. O mesmo disse que seria somente o usuário, mas recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para a delegacia e todo o dano causado por ele ali na unidade, a qual ele cortou os cabos de energia do disjuntor de energia, cortou também os cabos do fundo, além da cerca que foi danificada, foram todas fotografadas e anexadas ao boletim de ocorrência para que o mesmo seja usado contra ele assim que a promotoria receber a denúncia. Agora a polícia pretende que o mesmo fique fechado em flagrante e que a justiça aceite a prisão do mesmo transferido para o presídio de segurança média para que ele pare de dar um pouco de trabalho. Já que essas bombas, Israel, assim que elas são danificadas, quem paga o prejuízo maior é a sociedade, porque o esgoto a qual essas residências são atendidas acabam transbordando por conta da falta de sucção dessas bombas, acabam dando mau cheiro, transtorno para os moradores dessas localidades. Entre os bairros a qual foi danificado, Nova Três Lagoas, também Jardim Alvorada, Oiti, Acácias, entre outros bairros e as características do suspeito é a mesma, a qual foram repassadas por testemunhas que presenciaram o furto em outras localidades. Esse cidadão que já estava sendo aí cuidado aí pelos funcionários para que o mesmo fosse entregue para a polícia para poder parar de dar essa dor de cabeça, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pelas informações do setor policial. Que bom, né? Que colocou aí esse marginal aí atrás das grades para dar o prejuízo aí para a população. Que coisa, hein? E aí, meu Deus do céu. Posso? Atrasada. Muito bem, vamos dar um pulo agora nas redes sociais para saber quem está conosco no Facebook do JP News e no Facebook do Cultura TVC. Vamos saber. Por favor, diretor, coloca aqui na tela para a gente. JP News. A Leiziane Lima está por lá. Bom dia. Bom dia, Leiz. E a Laurita Silva. Bom dia, povo lindo. Eu queria muito participar do sorteio da casa, mas infelizmente não fui sorteada. Amo o bom humor de vocês. Beijo, Laurita. Laurita, beijo. Olha, calma, não, calma. Essa é a primeira casa... Se você que pode participar do sorteio, imagina eu. Né? Essa é a primeira casa que nós fizemos o sorteio. Tem outros prêmios. Continue mandando palavra a tudo lá no 3509-7500. Quem sabe você ganha alguma coisa por lá. A Ana Lely Sleres. A Ana Lely Sleres mandou um bom dia para a gente lá no RCN Notícias. Bom dia, Ana. Beijo, Ana. A Simone Luz também mandando um bom dia. A Flavinha mandando um emoji. Vamos lá, diretor. Pode subir mais um pouco. Temos mais. Aqui sim. Basta subir ali. O Daniel... Dani Fernandes, bom dia. A Lucera Neves mandando um bom dia. Bia Bia, bom dia Israel e Mari. Bom dia para vocês. Bom dia para todos vocês. Tem mais não, né? Temos mais? Não. Opa, tem. Não, temos. A Rosana lá, ó. Rosana Magalhães. Bom dia. Obrigado, gente, por vocês que estão participando. Beijo. No Facebook do JP News. E vamos com Cultura TVC. Olha só. Pastora Rosa Diogo mandando bom dia Israel e Mari. Bom dia. Deus abençoe sempre vocês. Amém. Amém, pastora. Manda um forte abraço para o meu esposo Expedito Santana. Amém. Um abraço, Expedito. Um abraço. Um abraço. Está de plantão hoje no Polo Esportivo. Tem que trabalhar, né? Bora trabalhar. A Laurita Silva, eu moro no Maristela. Olha, Laurita. Um abraço a todos os moradores do Jardim Maristela que estão ligadinho aqui no TVC Agora. Pode subir, diretor? Pode subir. Sobe. A Célia de Fátima Rodrigues. Bom dia, tudo bem? Tudo. Moro no Jardim da Cássia. Ah, que legal. Célia, seja bem-vinda, tá? Beijo. Um beijo para você. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. A Cleide Silva, que bom dia, Mário Israel. Muito bom dia para você, Cleide. A Denilza, Denizinha, bom dia. Manda um alô para o Zé Mamão do Alto da Boa Vista. Ô, Zé. Alô, Zé Mamão. Alô. Alô, 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 alô. Um abraço para você. Mandamos dois alô. Vamos aqui também ao Ribamar diretamente de Macapá. Lá. Ligadinho aqui com a gente. O Macapá. O Eclife também mandando boa tarde, forte abraço para vocês e melhoras para a Ana. Ana, ela mandou, ele mandou. O Alexandre Garcia também do Paranapungá. Pungá. Mandou mensagem aqui para a gente na nossa live. Pode subir, diretor? Pode subir. Não sei se tem mais. Tem mais. Olha lá, a Lucélia Neves. Olha. E a Lucélia Neves, bom dia, Mário Israel. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada por curtir, por comentar, por compartilhar as nossas lives. Você que está chegando hoje aqui no TVC Agora, na nossa live comentando bom dia, falando do seu bairro, de onde você mora. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Me dá um abraço. Vai. Me dá um abraço. Obrigado. Me dá um abraço. Vamos para o intervalo. Vamos. No próximo bloco tem TVC Emprego. Oportunidades. Então já deixa aí a caneta e o papel em mãos ou então o celular para fazer aquela foto das oportunidades que irei falar daqui a pouquinho. Isso aí. Não sai daí, não. Junte-se ao movimento Todos por Elas, pelo fim do feminicídio em Mato Grosso do Sul. Use o coração e seja um ponto de apoio para mulheres em situação de violência. Junte-se ao movimento Todos por Elas, use o coração Todos por Elas. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Tris Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Prepare-se, a Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua carne e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. Lá Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unic. Venha viver de frente com Oral Unic. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vem para o Festival de Flores das Lojas G. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Todo o setor de flores com 25% de desconto. Vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Vasos plásticos com 20% de desconto. A maior variedade em flores artificiais você só encontra nas Lojas G. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Flores Lojas G. O que é o seu mar? Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC e o quadro agora é o TVC Emprego. Espero que você tenha aí pego o papel e a caneta ou até mesmo colocado o seu celular no modo câmera para poder registrar as oportunidades de emprego. Abrindo o nosso TVC Emprego. Biomédica. Valor do salário, R$ 2.800. O telefone para contato onde você vai agendar a sua entrevista e até mesmo enviar o seu currículo é o 6799-697-6543. 6799-697-6543. Salário mais comissão. Trabalho semanal das 9 às 19 de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 8 ao meio-dia, claro, com intervalo de duas horas de almoço. Tá bom? Biomédica, o valor do salário, R$ 2.800. A segunda oportunidade de emprego é para atendente repositor. Atendente repositor na loja aqui de Três Lagoas. Valor do salário, R$ 1.722,60. O telefone está na sua tela. 6799-923-8495. 999-923-8945. Salário mais bonificação. O requisito ser maior de 18 anos e ter disponibilidade de horário. Atendente repositor. E fechando o nosso balco. Nosso TVC Emprego. Motorista Rolnoff. R$ 2.544 é o salário. WhatsApp na tela. 43-3374-4400. 43-3374-4400. Ensino médio completo. Habilitação categoria E. Curso MOP. Além do salário, ainda é ofertado insalubridades, horas extras e um vale alimentação no valor de R$ 1.330. Essas e outras vagas, daqui a pouco, no portal RCN67. Mari Verdam. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza. Você já sabe que não é luxo não, né? É necessidade. Claro que o meu, o seu, o nosso corpo, ele também merece todo o cuidado do mundo. Gente, o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação, hidratação, massagem relaxante por apenas R$ 130. O Salão Morena Mulher, sempre com promoções que cabem aqui, ó, no seu bolso, pra deixar você ainda mais linda e agora com o corpo relaxado também. Então, ó, corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso no Shopping Três Lagoas. Israel. Muito bem, dona Mari. Hoje, 30 de outubro, é dia do comerciário. Data celebrada em todo o Brasil para homenagear aqueles que fazem o comércio prosperar e a economia girar. Em Três Lagoas, no coração da cidade, uma história se destaca da Ivete Barbosa, Gobira da Silva ou, como é carinhosamente conhecida, a Ivete da Pernambucanas. A reportagem é da Ana Cristina Santos. Ivete iniciou sua jornada no comércio há 50 anos. Aos 18 anos, quando foi contratada para o seu primeiro emprego com carteira assinada na lojas pernambucanas, no centro da cidade. Hoje, aos 68 anos e aposentada, ela segue ativa no comércio, com o mesmo brilho nos olhos de quando começou. Olha, a primeira coisa na vida é que eu acho que o trabalho te devolve tudo o que você precisa. Não tem outro caminho no seu trabalho, né? E assim a minha vida foi desenvolvendo aqui dentro, quando eu vi que se passaram 50 anos. E também é outra coisa, a gente tem que gostar de gente, entender gente, porque atender é fácil, entender é mais difícil. O que eu procuro fazer é entender. Por isso, a carreira se deu há 50 anos. Ao longo desses 50 anos no comércio de Três Lagoas, Ivete testemunhou grandes transformações. Então, quando eu entrei, eu tinha exatamente 18 anos, né? E, tipo assim, a Pernambucana é totalmente diferente. O comércio em si era diferente, né? Era mais, o varejo era mais só tecidos, né? Hoje não se compõe com muita variedade, mas antigamente era muito tecido. Eu me especializei em tecidos, cortar tecido, metragem, porque foi assim que eu entrei, assim que iniciou a minha carreira aqui. E estou até hoje. Ivete relembra os dias em que tudo era feito manualmente, o que exigia muito esforço e atenção. Hoje, com a era digital, os processos ficaram mais ágeis. E ela se adapta com a mesma disposição de décadas atrás, mostrando que é possível envelhecer no comércio sem perder o entusiasmo e obtendo novos aprendizados. Sim, manual, né? Por exemplo, tinha nota quando alguém comprava no prediário, era simplesmente cinco vias. Então, de repente, na época, eu tinha os dedos todos, assim, porque tinha que fazer no carbono mesmo, né? Ninguém não acredita. Hoje foi uma facilidade imensa. Hoje mudou tanto, 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 que você até estranha. Mas na minha época, era assim, nota fiscal, feito no nome do tecido, escrito em mãos mesmo, entendeu? Em punho mesmo, né? Era feito, assim, não era assim, igual ao estudo digital, que está cada vez melhor, né? Que não era assim. Mas, de uma certa maneira, foi bom que a gente aprendeu muito, entendeu? Eu acho, assim, que é um aprendizado na vida inteira, que você aprendeu lá atrás, você nunca esquece. Ao longo desses anos, Ivete atendeu inúmeros consumidores. Alguns que voltam com seus filhos e até netos, criando laços que atravessam gerações. Eu já atendo uma terceira geração, com sinceridade. Já atendo pessoas que, às vezes, vêm aqui e falam, eu atendo, me chamam, tem um carinho comigo, me chamam pelo nome, tudo. Meu Deus, eu fico, assim, cheio de perguntar quem é uma pessoa, ele vem e fala assim, Ah, Ivete, eu sou neto de dona fulana. Será? Acontece isso? Como acontece, gente? Eu fico lisonjeada por isso, porque alguém ainda me conhece, entendeu? Eu faço tudo para ser, você não pode ficar no esquecimento. Porque tem que estar sempre vendo pessoas inovando, tendendo a entender e atender todos. O comércio é uma das primeiras portas de entrada para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo. Muitas pessoas que trabalharam no comércio de Três Lagoas, hoje são empresários, empreendedores e profissionais de sucesso. É, a maioria das pessoas começou como comerciário. E eu acho que a porta de entrada é de qualquer profissão, né? A pessoa vem para o comércio. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, é que a venda, ela faz parte de tudo. Se você for advogado, você tem que vender o seu serviço. Se você for médico, você tem que vender o seu serviço. Então, assim, para mim, na minha opinião, né, sou até suspeito de falar isso, mas a melhor profissão do nosso país é comerciário. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurídio Silveira, destaca a importância dessa profissão. Comerciário, homem, é uma profissão e é a maior profissão do país, né? Só que as pessoas não valorizam. Aí você chega num trabalhador do comércio, que ele é comerciário, é a profissão dele, e ele não sabe disso. Ivete se adapta, se reinventa a cada dia, mostrando que é possível acompanhar as transformações de mercado e continuar atuando com excelência e paixão pelo que faz. Ela é um exemplo de dedicação e comprometimento, sendo uma inspiração para todos os comerciários que desempenham um papel fundamental na sociedade. E ela dá a dica para quem pretende trabalhar no comércio. A vida é um trabalho, né? Como eu falei para você no começo, o trabalho te devolve tudo o que você precisa. Então, vendo dessa maneira, como você trabalha com gente, o que você tem que especializar é em pessoas, entendeu? Procurar o melhor que a pessoa tem de melhor para tirar para você. E nunca estar na frente de um cliente que você acha que ele é um problema para você. Porque o cliente não é problema para uma loja, o cliente é meu salário, você entendeu? O cliente, eu estou na frente de um cliente, estou na frente do meu salário, da minha vida financeira, entendeu? Pensando assim, você leva longe. É, está no ar o novo rcn67.com.br. Gente, é muito mais interativo, é muito mais dinâmico, é conteúdo para você que vive a nossa Três Lagoas. Por lá, você pode ouvir as nossas rádios, acessar a TVC, ler o Jornal do Povo e ficar atualizado minuto a minuto em tudo que acontece no Mato Grosso do Sul. Rcn67 é conteúdo para quem vive o MS. Israel Espíndola. Então vamos para lá, para saber o que é destaque em nosso portal neste momento. Acesse aí do seu smartphone, do computador, do tablet, rcn67.com.br e fique por dentro de tudo que é informação no Mato Grosso do Sul. Olha só, você pode clicar Últimas Notícias, Eleições, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecido Taboado. É claro, nós já vamos direto para Três Lagoas. Aqui está em destaque o sequestro do empresário Relâmpago, que foi dito agora há pouco pelo Alfredo Neto. Também nós temos funcionário da MS Pantanal do Cabo, Notícias do Setor Policial. A apreensão de skank que aconteceu aqui na BR-262, 252 quilos. A história que acabamos de ver da Ivete também já está disponível aqui em nosso portal. Pode subir, por favor. E é claro que você fica por dentro de tudo que acontece. Universidade Federal de Três Lagoas promove a Semana Acadêmica de História entre os dias 4 a 6 de novembro. Diocese de Três Lagoas, lembra que eu falei para você, se você perdeu a agenda da Diocese, está aqui. Já é o nosso portal de Três Lagoas, define a programação da missa para o dia de finados. Eita, isso daqui volta... Clica aqui, diretor, clica aqui. Pum, clica aí. Ninguém acertou os seis números da Mega Sena. Ai, ai, ai. Sexta-feira agora vai passar de 105 milhões de reais. O Zoigo já está olhando para mim. Ai, Jesus Cristo, viu? Por isso que eu não ganho nada. Como é o nome da nossa amiga lá que não foi sorteada? Está vendo? Se você não for sorteada, imagina eu. Olha, 105 milhões de reais. Sexta-feira, tá? Você pode ir em uma lotérica, fazer a sua aposta ou pelo portal. Os números sorteados ontem foram 2, 3, 11, 25, 37 e 43. Coisa boa, né? Tá, então, boa sorte para você que vai fazer a aposta sexta-feira da Mega Sena. Rápido intervalo e eu volto já com mais TVC Agora. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Por que o seu comércio vende o MSCAP? Porque eu contribuo com o Hospital de Amor, atrai clientes para a minha loja, é um ganho a mais. E se nós vendemos o bilhete premiado, é um dinheiro extra que entra. E você que ainda não vende, faça do seu comércio um ponto de venda do MSCAP. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 130 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. E eu sou a Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisam. Muito bem, meus amigos. Obrigado pela companhia e pela audiência. Você que está nos assistindo ao vivo, para você que está assistindo a reprise. Que bom estar com vocês. Vamos falar de uma notícia triste, gente. Vândalos destruíram o vestiário da praça esportiva do bairro Jardim Eunice. E o prejuízo só não foi maior, porque os próprios moradores impediram a ação de vandalismo. Confira. Infelizmente, está acontecendo muito isso aqui em Três Lagoas. Nas praças que foram construídas pelo nosso prefeito, o Angelo Guerreiro. Só que assim, esses projetos, tive que ter que dar uma repensada. Para quando fazer esses tipos de obras, o prefeito está olhando com carinho, né? Para estar colocando guarda. Infelizmente, tem que ter o guarda. Porque se deixar isso aqui, na madrugada o povo vem aqui, rouba, furta as coisas, quebra as coisas. E assim, nós que é trabalhador, né? Nós que estamos aí no corre, igual eu que faço o meu campeonato de futebol, preciso desses campos, né? Tivemos lá a situação do Vila Maria, o pessoal foi lá e acabou com tudo. E eu estou realizando o campeonato aí, só que não estou podendo usar o vestiário. Porque o pessoal foi lá, roubaram as coisas, quebraram tudo. Então é muito triste, Zé. Aqui, o pessoal vê aqui. Aqui só não está pior, porque tem um morador ali, né? Que quando viu o pessoal batendo aqui, já deu um grito de lá, veio correndo. O pessoal saiu correndo. Mas infelizmente, o pessoal vai voltar a quebrar isso aí. Bom, a prefeitura vem, constrói, mas os vândalos não perdoam e acabam prejudicando aí os moradores de bairros, né? A gente falou do Vila Maria, aqui no Jardim Eunice, enfim, é muito triste. Sim, é. Nunca tivemos uma estrutura dessa nos bairros, né? Uma praça com academia, parquinho para as crianças, pista de caminhada. E assim, na gestão do prefeito Anjo Guerreiro, chegou essas melhorias nos bairros. Mas infelizmente, tem algumas pessoas que não sabem que isso aqui é um ponto de lazer, não. Quer vir para cá quebrar, quer vir para cá fazer consumo de droga. Então é complicada a situação. E sem mencionar que é dinheiro público, ou seja, dinheiro da própria população. Sim, nós pagamos imposto, né? Então, assim, a recolheção do imposto, faz essas benfeitorias no bairro, mas tem algumas pessoas que vêm só para destruir. O ideal mesmo, já marcou essa reunião para que se possa se pensar em colocar um guarda para fiscalizar e cuidar? É, eu estive falando com cada representante de cada bairro, né? Que hoje nós temos mais de 15 bairros que tem o seu representante. Estamos conversando, estamos tentando ir na Câmara de Vereadores, né? Fazer uma redivificação, fazer o nosso pedido. Sentar junto com o secretário de Esporte, Realine, junto com o prefeito. Para poder estudar essa possibilidade de colocar um guarda nessas praças. Triste, né, gente? É triste, como eu falei. É dinheiro público sendo jogado no ralo. Porque a construção desses vestiários foi para atender aí a população. Como o próprio organizador diz, estou fazendo aí o campeonato de futebol, mas as pessoas não podem usar o vestiário porque está quebrado, danificado. Na Vila Maria, furtaram foi tudo. Desde o hidráulico até o elétrico. É complicado. É triste, novamente. É dinheiro público. Dinheiro seu. Dinheiro seu. Por isso que a gente fala, temos que cuidar das nossas praças porque é dinheiro nosso. Muito triste. Mar e verdade. Há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, A Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio. Gente, com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. Para quem não sabe, a Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040, aqui em Três Lagoas. Passa lá, faça uma visita, leva o seu projeto, toma um cafezinho e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel. Sou eu? Agora fica aqui. Não fala nada. Não, não fala. Tá escrito lá no roteiro. Tá escrito, é pra escrever assim ó, caminha até o centro, encontre o Zé pra falar da promoção Família Tudo, olha o que ela faz. Israel. É a força do hábito, toda vez que você volta eu jogo pra você, mas vamos falar agora, vem. Vamos? Vamos aonde, Mariana? Falar da promoção. É amanhã o sorteio. Amanhã, gente, amanhã tem sorteio. Tem. Quatro vale-brinquedos no valor de 500 reais. E? Uma linda casa de bonecas. Muito bem. Dá tempo de participar. Até amanhã, 10 horas da manhã. Porque você pode mandar a palavra TUDO para este número que está no seu visor e aí amanhã nós iremos fazer o sorteio. É referente ao dia das crianças. Então serão quatro vouchers no valor de 500 reais para e compra de brinquedo, tá bom? Isso aí. E a gente precisa, claro, agradecer sempre as empresas que estão conosco nesta promoção Família Tudo. A alternativa náutica. A alternativa náutica. Exatamente. A exemplo disso, a alternativa náutica. Panificadora Shopping do Pão. E também a ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. A Deise Sobral. E S Cosmetics. Karina. Elétrica 3. E HD Solar. Essas são as empresas que vocês podem aumentar as chances de ganhar. Se você já fez aqui o cadastro no 3509-7500. Gente, é no 3509-7500, tá? Tem gente mandando tudo lá no nosso WhatsApp de fofoca, lá não dá. Tem que ser nesse aqui, tá bom? Aí se você já fez o seu cadastro, beleza. Comprando nas empresas parceiras, você aumenta as chances de ganhar. Então fica aí a dica para você concorrer a quatro vales brinquedos no valor de 500 reais e também uma linda casa de bonecas. Viu? Amanhã então, até as 10 horas da manhã, você pode mandar sua mensagem. Depois disso, tá encerrada a promoção Família Tudo Especial Dia das Crianças. Calma. O sorteio é aqui na TVC agora. Tá apressadinha, né? Jesus Cristo. Calma. Que não acabou. O que que não acabou? A promoção. Por quê? Tem mais presente. Claro que tem, mas calma você que já quer pôr os bois. Eu quero contar. Os bois na feira. Eu não posso falar. Vem aí dia de Natal já, mas isso aí é outros 500. Tá bom. É lá depois da segunda-feira. Tá bom. Quando já for novembro. Tá. De 30 dias. Tá. Bom, daí novembro você piscou, já é dezembro. Queria contar. E aí vem... Ho, 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 ho. Não vai contar nada. Muito bem. Rápido intervalo e eu volto já. Não sai daí. BBC Agora. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo em cima. Juntos, a gente faz a diferença. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Por que o seu comércio vende o MSCAP? Porque eu contribuo com o Hospital de Amor, atrai clientes para a minha loja, é um ganho a mais. E se nós vendemos o bilhete premiado, é um dinheiro extra que entra. E você que ainda não vende, faça do seu comércio um ponto de venda do MSCAP. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, os 130 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia-a-dia pede. Band FM. A sua rádio do seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. Sem você, com você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou a Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. Prepare-se. A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração a 5. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. Lá Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede. Band FM. A sua rádio do seu jeito. Band FM. A mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares. Tudo o que você e seu veículo precisam. Estamos de volta. E vamos para o WhatsApp. Bruno, pega aqui pra mim o WhatsApp, por favor. Eu até esqueci. Ô, pai do céu, tava lá, Jesus Cristinho. Eu esqueci. Ô, mas gosta de mandar nas pessoas. Muito obrigada. Dá de dedo na cara. O que que é isso? Credo, Israel, não. Que absurdo. O Bruno é meu amigo, ele só pergunta. Olha, coitado do menino, tá... Se não, eu esqueço de falar os recadinhos que a gente tem aqui. Vai. O primeiro tem uma fotinha muito linda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uma fotinha maravilhosa. A fadinha. Não, menina, é a Frozen. A Frozen. É, você não tá vendo? Hoje é dia de fantasia. Hoje? É. É hoje que é o Halloween? Não, é quinta. Mais conhecido como amanhã. Mas hoje ela vai de fadinha. Ah, tá bom. Fadinha não, de Frozen. Frozen. Não tá vendo? Meu Deus. Ô, diretor, o que que tem na água da Mari Estela ali? É aquela que o passarinho bebe? Gê? Não começa. Tá vendo? Não começa. Flavinha, ó, beijo pra você, da tia Mari, do Tio Israel, da nossa equipe, tá linda. Linda de Frozen. Linda, 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 linda. Vai arrasar de Frozen. Gostei. É Frozen. Mas como é que vai de fada hoje? É Frozen. Mas por que que vai pra escola hoje de... Que hoje é o dia dela ir. Aí, Flavinha, agora quer saber por que que você vai de fada. 80 reais o pacote, o combo total. A gente assombra mesmo, né? Bahia e o celular. Eu tô fazendo de grata. Tô assombrando de grata. Depois não tem dinheiro, sabe por quê, né? Vamos lá. Ó, tem recado aqui, Israel, da Cintia, ela mandou assim, ó. Hoje não vou comer. Mar Israel, tô ansiosa pra todos esses shows. Bora lá, Cintia Leme, do Jardim Itamaraty. Cintia, você não tem noção. Pensei que a Cintia ia mandar foto do almoço. Para, não dá ideia, já mandou escondidinha aqui, eu tô morrendo de fome, eu não almocei ainda. Que dia que você não tá com fome? Ah, isso aí, isso é verdade. O que que tem nessa água, gente? O que que tem? É chá. Chá que eu tô tomando. Chá, ó. Ó, Cintia. Rega, tá bebendo no serviço. Não tô, não. Tá, sim. Não tô. Errou ali o negócio combinado que tá no roteiro. Agora tá falando que a menina vai de frota. Israel, hoje ele tá, ele tá assim, ele joga tudo que ele faz de arte aqui. Tava ruivando aqui no programa. Ruivando? O, 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 o... Ruivando. O Alfredo passou aqui e falou assim, gente, tá ruivando. Vamos lá, manda aí a mensagem da mãe. Tô brincando. Cintia. Ó, a Cintia, Cintia, seu look tá pronto? Meu look tá pronto, viu? Ó, beijo pra você. Beijo pra Flavinha também que tá aqui com a gente nesta quarta-feira. Quarta-feira. Não, continua? Vai? Não dá. Continua, é, no dia também? Não dá. Já fala que é quinta? Não dá. Quinta-feira. É porque a minha mente não tá dando conta mais. Mas tá bebendo em pleno expediente. Queria, mas não tô. Ô, Jesus Cristo. Não estou, ainda não. Mas, ó, Domingão... Nós estamos juntos. Se Deus quiser, amigo. E eu vou estar no meio do povão. Você vai pagar? Vou estar no meio do povão ainda, galera. Você vai pagar um suco pra gente. Não vou nem ficar lá no Arevia, eu vou ficar no meio do povão. Do povão. Vou estar lá e cantando, entrevistando. Ai, melhor não. Cantando não. Deixa pro Loubé essa parte. Deixa pro Neto e Felipe. Nando Moreno. Gente, Nando Moreno, eu não acredito. Hum, Nando Moreno. O que que tem de Moreno? Ele canta. E você não canta. Maestela, Maestela. Você não canta. Abre do Zói, Maestela. Você não canta nada. Eu acho que eu canto. Gente, obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. Desculpa a bagunça aí, gente. Desculpa a bagunça, né? Você que tá no Ao Vivo. Você que tá na Reprise. Continue sempre conosco. Isso aí, ó. Beijo pra você. Beijo pra você também. Até amanhã. Amanhã faltarão, ó. 3. Até amanhã, quinta-feira. 3 dias. Vai faltar aí pra nossa grande final. Beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Desculpa a bagunça. E até amanhã. Tchau. Apoio. Lojas G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Pra quem leva a qualidade a sério. VVC Agora.